Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com vocês para mais um vídeo de Euro Truck Simulator Bom, é de caminhão né, é de caminhão dessa vez né, semana passada eu trouxe mais ônibus, essa semana eu estou trazendo mais caminhão E eu gostei tanto cara, desse Constellation, desse 33 440, que eu vi essa skin do Mercado Livre e eu falei Não, esse conjunto está lindo e maravilhoso né, então a gente vai nesse né galera, compre hoje e receba amanhã É, antes era assim, agora está meio difícil de entregar no full né, no full não chega tão rápido assim não, umas 48 horas Mas vamos lá, vamos desligar o caminhão, vamos fazer o nosso carregamento aqui, beleza, para a gente iniciar a nossa viagem de hoje galera Estou saindo daqui de Iporanga e vou destino a Piaí, Piaí, a Piaí, é perto né, aparentemente parece ser perto Caminhão carregado, olha isso cara, olha o ronco desse motor cara Cara, e esse escape direto, então, está mais bonito ainda, já deixa o like no começo do vídeo, é muito importante e ajuda bastante aqui o canal Se inscreva no canal, se caso você não é inscrito tá, para não perder mais nenhum vídeo, que eu posto vídeo todos os dias aqui no canal, beleza Ó, dentro do caminhão o som está muito mais insano galera, está muito mais alto sabe, o link para download está na descrição do vídeo tá, no vídeo passado também eu deixei na descrição Então, se caso você quer pegar esse caminhãozinho aqui, esse cavalo para você Aí já a carreta eu peguei no Youtube galera, só não sei o nome certinho tá, peguei no canal do Youtube, é só colocar lá, é, Traders, é, Granel Aí você vai achar lá que tem Granel, tem Mercado Livre, por aí vai né, Granelero Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa viagenzinha, e é grande galera, olha lá E a roda ali vira ainda para dar o apoio, para dar o sustento, que da hora né Muito da hora esse caminhão, está bonito demais galera, está muito bonito Melhor que isso estraga, é brincadeira Eu fiz o outro, eu fiz ele no vídeo passado, com um rodotrem tá galera, caso ninguém viu ainda dá uma conferida lá, beleza Rodotrem com o famoso dalinho Vamos lá, vamos pegar a direita aqui, para a gente iniciar a nossa viagem de hoje né Ó, até que não tem carro aqui para atrapalhar né, então vai ser bem de boa para nós Vamos lá bora, a viagenzinha hoje vai ser Tranks, 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 tranquila Ó, pega, vai vendo, vamos levantar aqui, senão vai dar ruim né, vai dar ruim né galera Aqui pelo visto a mão é nossa né, ó, a Brasilinha E o caminhão ele tem potência galera, a gente está carregado com 23 toneladas com as mercadorias do Mercado Livre né Rodando pelo estado de São Paulo né, já peguei a coleta ali, agora é só levar para entregar né meus parceiros Não adianta apanhar muita pressão dentro da cidade, não que dentro da cidade tem muito quebra-mola Tem quebra-mola demais seu menino Vamos na tranquilidade aqui, numa boa Até a gente conseguir sair Cara, como que eu estou de combustível, deixa eu ver aqui Estou bem, estou bem de combustível Ah, só mudei o envelopamento Eita, desliguei o caminhão sem querer Desliguei sem querer o caminhão galera Vamos embora, será que não vai ter quebrar a mola aqui, eu posso ir de boa? Na hora que eu pegar uma certa velocidade, aí o caminhão vai dar uma baixada Por enquanto ele está sussa, está indo tranquilo Acho que não vai ter não galera, é só pisar agora hein Ó, mando, chegou, olha só cara, esse efeito Esse realismo de suspensão desse jogo é insano Vamos embora, vamos colocar a marcha desse bichinho Se eu não me engano ele é só 10 marchas tá galera Só 10 marchinhas só tá Já tomo de décima já hein Vou de bola Ah, estradezinha bonita Tranquila Acho que eu não vou nem pegar muito trânsito né Nessa rodovia aqui Opa, parece que tem um desvio ali hein Parece que tem um desvio ali hein galera Estrada de terra é isso É cada uma que a gente arruma hein galera Olha isso aqui que eu arrumei pra minha cabeça meu Ah, vamos embora Ih, ó a PRF Do desvio aí, quase acertei os caras lá Cara, essa carga é muito longa meu É grande essa carga Grande, grande mesmo Ah, mentira que você tá falando É a combosa Ó, a combosa não Ó a Brasília Foi que foi meu amigo Hã? Vai desacreditando do motorzinho 1300 Vai desacreditando Tamanho dessa serra galera Do desvio que a gente tá pegando Rapaz Tem que tomar cuidado aqui hein Estradinha de terra Não pode Pode bobear não Bobear já sabe né Dançou meu parceiro Parece que a gente tá numa subidinha ainda Sei lá Ó, tem mais um cortando Quase fechando o cara véi Será que ele vai conseguir? Ih, azedou pra ele Azedou pra ele Azedou Azedou E demais Ah, deu ruim galera lá hein Ah, sorte que o caminhão parou véi Isso aí cara Irresponsabilidade Isso vem acontecendo muito em nosso país Cara, muito, muito, muito Pessoas muito irresponsáveis Pega BR Acha que sabe dirigir Não tem noção de distância né E tem que ter uma noção de distância Pra fazer ultrapassagem Ultrapassar no local certo também Tem gente que não atrapassa no lugar certo Parece que tá até virando moda isso aí Nossa aí A pessoa tem que ter noção cara BR não é cidade não Entendeu? BR é complicado Porque ao mesmo tempo que você tá andando 80, 90, 120 Tem um cara vindo de lá pra cá também A 120, 140, 80 E por aí vai É muito mais rápido Se o cara não tiver noção meu amigo Ele Além de acabar com a vida dele Ele leva mais um monte de brinde junto né De graça Pessoas que não tem nada a ver com o rolê Dirijam com responsabilidade galera Dentro do jogo é simulação Às vezes acontece uma caquinha ou outra Sabe? Mas cara, na vida real A gente tem que levar isso aqui muito a sério Muito a sério Muito a sério Vambora, vambora Mais um Aí ó É caquinha do cara Meu Vai ultrapassar desse jeito Ele viu que ele não tinha visão Que ele já foi mais consciente Ele viu que não tinha visão Tenta passar aí Vai Ó a buracaiada Peguei uns buracos feios aqui Cara Ó Vai balançando Bichinho Boa Vambora Rapaz A mesa aqui treme tudinho galera Com o force feedback do volante Ele balança conforme o caminhão balança Entendeu? Aí a iluminação aqui Os treinos ficam tudo balançando né Eu nem sei se a câmera balança Não prestei atenção Mas balança tudo aqui em cima da mesa Vai Deixa eu ver aqui Esse desvio Vai ser um pouquinho longo Pra mim hein É um pouquinho longo Vambora Não dá pra vacilar muito Tem coisa de Ah Eu vou pisar aqui Meter marcha Meu amigo Tem que tomar cuidado Meu parceiro Que aqui O sistema é bruto O cara no mirante ali Parou pra né Precisa dar uma olhada na vista ali né Na paisagem Vambora com o nosso caminhãozinho galera Vista é curta Tem que tomar cuidado Só na trocação Rapaz O negócio é Chique demais Esse caminhão Tá muito gostosinho de dirigir Galera Muito 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 bom Ó O cara com o motor Homer Brincar vai dormir Lá naquele lugar Vamos dar uma Aqui a curva Deu uma puxadinha né Eu dei uma reduzida Porque vai que vem veículo De lá pra cá Querendo ou não A carreta ali Tem que tomar cuidado Ela é longa né Ó Não faz isso não Vem na Tá maluco Jão Na curva Rapaz Olha aí Íngreme ainda O cara ia caçar Pra cabeça dele Moço Caraca O negócio vai longe Hein galera O negócio vai longe Gente Olha lá Agora vamos pegar Uma descidinha aqui Tomar né Uma cartelinha Usar freio Motor Olha o carinha De moto Aí ó Uma segurada No freio Motor Aqui Que a gente Sabe como Tá ali Na frente Né galera Então apesar De ir aqui Começamos A subir De novo Vamos Vamos dando Continuidade Na nossa viagem Mães queridos Até o presente momento Tá tudo certo né E esse cara Que eu acho que Tá tentando Me ultrapassar É o mesmo Cara que fez A caquinha lá atrás Entendeu Ele tá com Muita pressa Tá com Muita pressa Esse cara Muita pressa É o mesmo Só que eu também Tô né Meu amigo Eu tenho horário Pra cumprir Né Opa 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 Peguei contra a mão Aqui sem querer Comecei a olhar A paisagem das casas Ali A olhar as paisagens Da casa Ali Da casa Fazenda Sei lá Opa Deve ser os caras Que distribui as encomendas Rtia da Mercado Livre Da Mercado Livre Vambora Você é chique Bacanizado Galera Como que ficou Esse conjunto Comente aí Galera O que vocês achou Vocês curtiram Bom Chegamos dentro De uma cidade Aqui E já é 40 por hora Ó Já chegamos Será Vem Já chegamos Será Tão rápido Assim Não Falta um pouquinho Ali ainda Pra gente andar Vou me manter Dentro da velocidade Aqui Dentro da cidadezinha Eu não quero Tomar murta Né Meu Não sei Onde fica Os radares A Piaí A Varé Os cara Parece que vem Numa velocidade Parece que eles vão Passar direto Né Cara Aí os que vem Vem devagarzinho Os cara Que vem Pra entrar Mesmo Bem devagarzinho Galera Vamos entrar Nessa aqui Né Nessa aqui Né Nessa aqui Segue reto Segue reto Chegamos Chegamos na cidadezinha Aqui Galera Agora ir até O local De entrega Aparentemente Aqui não tem Quebra-mola Aqui tá Bem de boa Mas é sempre bom Manter a cautela Né Será que eu consigo Estacionar Cara Essa carreta Aqui Ela é maior Né Vamos tentar A sorte Né Galera Ó o cavalo Cavalo Não renderizou Legal não Ele só Voltou Pra trás De macharré O escape Direto Acordando O povo Tentar Dormindo Uma hora Dessa Também Brincadeira Né Não Logame Apiaí Apiaí Nunca ouvi Falar o nome Dessa cidade Tem alguém Que mora Perto Dessa Região Ou Nessa Nessa Cidade Comente Aparentemente Parece ser Um município Pequeno Né Bom Não sei Se o jogo Realmente O mapa Né Realmente Descreve A cidade Por completo Né Galera É logo Ali na frente Que a gente Vai fazer A distribuição Distribuição Não Né Descarregar A carga Olha A buraqueira Vamos subir O caminhão Senão Eu vou perder O para-choque Se tivesse subido Tinha perdido Mesmo Chegamos Galera Deixa eu ver Aqui Onde a gente Vai estacionar Vamos lá Vamos tentar Né Vamos tentar Né Seu menino A carga É grande Galera Passar Bem Aqui De fininho Boa Boa Aqui Vira De uma Vez Será que vai lá Galera Tá Tá Não vai Vai pegar Lá Do outro lado Ainda Ou seja Precisa ir Mais pra Frente Né Vou pegar Lá Na carga Do cara Lá Achei que dava Olha Olha a lenta Desse caminhão Galera É Lentadíssimos Vamos ver Agora Se vai Dar Né A gente Mandar Lá Tá Quebra Tudo Vai Até Ali Aí Quebra Tudo Aqui Depois Só Organiza A área É muito Grande A L Passou um pouco Pouca coisa Não Virei errado Calma aí Pro outro lado Pago o cavalo Pra cá Será que Agora Vai Certo Ó Rézinha Pra cá Organiza Aqui Agora Vai Só aí Só aí Que vai Assim vai Pronto Seu menino Tá entregue Só fazer Agora Descarga Né Desligar O caminhão E é isso Chegamos A tempo Acho Que sim Vamos ver Chegamos Excelente Excelente Cara A lentinha Desse caminhão Tá Sabe Tá Vou falar Pra você Tá Redondinha Olha Isso Tá Redondinho Demais Galera Ó Colocar Mais De perto Ó Tá Bonito Demais Galera Vamos Sair Com ele Daqui Tá Tá Bonitinho Que maravilha Tá Demais Né Bom Seguido Galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha Se inscreva E você que já Inscreva o canal Ativa o sininho Das notificação Para não perder Mais nenhum vídeo É tudo de graça E você recebe Vídeo todos os dias Aí na sua timeline Fechou Vou ficando por aqui Até o próximo E valeu E valeu